O Superior Tribunal de Justiça tem privilegiado o equilíbrio nas decisões sobre os direitos de quem consome. Edmilson conta que desde 2015 tenta resolver um problema com a Companhia Energética de Brasília, a SEB. Se o PROCON não me ajudar nessa questão, eu estou procurando também a Defensoria Pública. Acho que em um desses dois atendimentos eu vou conseguir que meu serviço seja concluído. Só no ano passado, cerca de 77 mil pessoas recorreram ao PROCON aqui do Distrito Federal. Apesar da grande procura, ainda falta informação para a maioria dos consumidores brasileiros. Muitos não sabem, por exemplo, que não existe um limite mínimo para compras em cartões de débito ou crédito. Em passagens de ônibus, basta avisar com três horas de antecedência que não vai poder embarcar, que você pode utilizar a passagem no prazo de um ano. Esses e muitos outros direitos estão previstos aqui, no Código de Defesa do Consumidor. Muita coisa evoluiu. Mesmo assim, as práticas abusivas continuam. Recentemente, a terceira turma do STJ condenou uma agência de turismo a pagar indenização por danos morais, por não ter informado ao passageiro a necessidade de visto para uma conexão de voo internacional. O consumidor não tem privilégios. Não pode ter privilégios. A lei não dá privilégios ao consumidor, como não pode dar privilégios a nenhum setor. O que a lei dá ao consumidor é direitos. Direitos para equalizar a relação com o fornecedor, porque, em linhas gerais, ele já começa em desvantagem nessa relação. Então, é por isso que você dá direito a esse consumidor para equalizar, para equilibrar minimamente essa relação.